Prometeu Acorrentado de Esquilo, audiolivro. Para escutar mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se tiver interesse pelo livro, compre-o pelo link na descrição. Época da ação. Os primórdios da humanidade. Local. Região desolada na Sítia. Primeira representação. Aproximadamente em 458 AC, em Atenas. Personagens. Prometeu, um titã e filho de Urano, o céu, e Gaia, a terra, ou de Urano e Temes. Hefesto, deus do fogo. Poder e força divindades auxiliares de Zeus. Coro das Oceânides, filhas de Oceano. Oceano, deus dos mares que circundam a terra. Rio, filha do rei Inaco, amada por Zeus e perseguida por Hera. Hermes, deus arauto dos deuses. Sinário. Ao fundo, um maciço rochoso. Entram poder e força. Arrastando Prometeu, seguidos por Hefesto, mancando e levando seus instrumentos de ferreiro. Poder. Aqui estamos nós, neste lugar remoto, marchando num deserto pelo chão da Sítia onde nenhuma criatura humana vive. Pensa somente, Hefesto, nas ordens de Zeus, teu pai, e em acorrentar nestas montanhas de inacessíveis píncaros um criminoso, com cadeias indestrutíveis de aço puro. Ele roubou teu privilégio, o fogo rubro de onde nasceram todas as artes humanas, para presenteá-lo aos mortais indefesos. É hora de pagar aos deuses por seu crime de aprender a resignar-se humildemente ao mando soberano de Zeus poderoso, deixando de querer ser benfeitor dos homens. Hefesto, aqui findou, poder e força, esta missão atribuída a vos por Zeus. Já a cumpristes e nada, mas agora vos repenha aqui. Quanto a mim mesmo, sinto que me falta o ânimo para aprender, usando a violência, um Deus. Um imortal e, mais ainda, meu irmão, neste cume batido pelas tempestades. De minha parte, devo encher-me de coragem para a missão, pois negligenciar as ordens de um pai é falta cuja punição é dura. Dirigindo-se a Prometeu. És muito audaz em todos os teus pensamentos, filho da sábia temes, e contrariando as minhas intenções e as tuas vou pregar-te nesta isolada rocha, longe dos caminhos, com elos inflexíveis de aço indestrutível. Aqui não poderás ouvir a voz dos homens nem ver a imagem deles e, sempre queimado pelo fogo inclemente do sol flamejante, terás a flor da pele escura e ressecada. Por toda a eternidade verás com alívio a noite recobrindo a esplendorosa luz com seu imenso manto repleto de estrelas, e por seu turno o sol evaporar na aurora o orvalho gélido. Sem que a pungente dor de um mal perenemente vinculado a ti descuide-se de corroer a tua carne, pois teu libertador ainda não nasceu. Eis tua recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. Deus descuidoso do rancor dos outros deuses, quiseste transgredir um direito sagrado, dando aos mortais as prerrogativas divinas. E como recompensa permanecerás, numa vigília dolorosa, sempre em pé, sem conseguir dormir nem dobrar os joelhos. Terás tempo bastante aqui para externar, teus gemidos sem fim e vãs lamentações. É sempre duro o coração dos novos reis. Poder. Agora jamos sem demora e sem queixunes. Não abominas o deus amaldiçoado, entre todos os deuses, que ousou entregar teus privilégios aos efêmeros mortais. Hefesto. São fortes, muito fortes, os laços de sangue, principalmente quando juntam-se à afeição. Poder. Concordo, mas é menos temerário, Hefesto, deixar de obedecer as ordens de teu pai? Hefesto. Tu ousa de igual a tua crueldade. Poder. Nossas lamentações não poderão salvá-lo. Não te fatigues gemendo por coisa alguma. Hefesto. Nossa missão é realmente detestável. Poder. É inútil mal dizê-la. Com toda a franqueza, o teu ofício não é causa destes males. Hefesto. Ah. Se o céu permitisse, de qualquer maneira, que esta missão coubesse a outra divindade. Poder. Todos temos a sorte predeterminada. A única exceção é Zeus, o rei dos deuses. Somente ele é livre entre imortais e homens. Hefesto. Eu mesmo vejo e nada tenho a ponderar. Poder. Então apressa-te a cravá-lo no rochedo. Que Zeus não veja tua hesitação aqui. Hefesto. Ele já pode ver-me com cravos nas mãos. Poder. Põe a corrente nos pulsos deste rebelde. Depois usa o martelo e prende-o ao rochedo, malhando logo com todas as tuas forças. Hefesto. Tudo está sendo feito sem qualquer descaso. Poder. Malha mais forte. Aperta. Não deve haver folga. Ele é capaz até de efeitos impossíveis. Hefesto. Prendi um braço. Ele não poderá soltá-lo. Poder. Agora o outro. Vê-se o pregas para sempre. Ele deve ficar sabendo muito bem que sua astúcia não se sobrepõe a Zeus. Hefesto. Só ele pode censurar a minha obra. Poder. Sem perder tempo. Enfia resolutamente. No meio de seu peito, como te compete, o dente muito duro deste cravo de aço. Hefesto. Sofro em surdina por teus males, prometeu. Poder. Hesitas e até gemes por um inimigo de Zeus. Dou-te um conselho. Deves ter cuidado para não te queixares mais e por ti mesmo. Hefesto. Vês o que os olhos nunca deveriam ver. Poder. Ele está tendo a sorte merecida. Vamos. Lança o cinto de bronze em volta de seus flancos. Hefesto. Sou constrangido a isto. Não me diz mais ordens. Poder. Tenho de dar-te outras. Não terás repouso. Abaixa-te e ata-força os tornozelos dele. Hefesto. Pronto. Está feito e sem maior esforço meu. Poder. Agora aperta ainda mais para que a peia penetre em sua carne. O avaliador do cumprimento de nossa missão é duro. Hefesto. Tuas palavras correspondem a teu físico. Poder. Se fraco, se te agrada, mas não me censures se te pareço impiedoso e exigente. Hefesto. Partamos, pois seus membros estão todos presos. Poder. Dirigindo-se a Prometeu. Se insolente agora a tua maneira e rouba aos deuses todos os seus privilégios para entregá-los às criaturas efêmeras. Que alívio poderão trazer-te os frágeis homens? Chamando-te de Prometeu os deuses erram. Vai procurar em outra parte quem prometa livrar-te desta obra bem executada. Saem o poder, a força e Hefesto. Prometeu. Agitado. Éter divino, ventos de asas lépidas, águas de tantos rios, riso imenso das vagas múltiplas dos mares, terra, mãe de todos os seres, e tu, só o anividente olho, eu vos invoco. Notaí os males que eu, um deus, suporto, mandados contra mim por outros deuses. Vede as injúrias que hoje me aniquilam, e me farão sofrer de agora em diante durante longos, incontáveis dias. Eis os laços de infâmia, imaginados para prender-me pelo novo rei, dos bem-aventurados. Admin. Os sofrimentos que me esmagam hoje e os muitos ainda por vir constrangem-me a soluçar. Depois das provações, verei brilhar enfim a liberdade. Reanimado, depois de alguns momentos de silêncio. Mas, que digo? Não sei antecipadamente, todo o futuro. Dor nenhuma, ou desventura, cairá sobre mim sem que eu tenha previsto. Temos de suportar com o coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente, a força irresistível da fatalidade. Subjugam-me estes males todos, Admin. Por ter feito um favor a todos os mortais. Em certa ocasião apanhei e guardei na cavidade de uma árvore a semente do fogo roubado por mim para entregar a estirpe humana, a fim de servir-lhe de mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar elevados fins. Agora, acorrentado sob o céu aberto, pago a penalidade pela afronta Zeus. Novamente agitado. Ah! Que ruído, que perfume e vola-se! De algum lugar oculto chega a mim. Vem ele de algum deus, ou de imortais, ou de qualquer mistura de um e outros. Vem a este rochedo, fim do mundo, contemplar os meus males. Ou então, que desejam deste infeliz, de mim. Vê-des um deus desventurado, preso, por cravos de aço que o imobilizam, detestado por Zeus, seu inimigo, por haver amado demais os homens. Atento! Ouço perto de mim cantos de pássaros. O clareter responde-se vando, a movimentos bruscos de asas rápidas. Qualquer ruído estranho agora assusta-me. Chega um carro alado a um rochedo próximo àquele onde Prometeu está acorrentado, trazendo as oceâmides que formam o couro. Coro! Nada receias, pois estão chegando, a esta solidão amigas tuas, trazidas, como vês, por asas céleres. Nossas palavras afinal venceram, a vontade paterna, e ventos lépidos trouxeram-nos depressa até aqui. Os repetidos choques estridentes, do ferro sobre o ferro, penetrando, até o fundo de nossa morada afastaram de nós a timidez. De nosso olhar púdico, e de pés nos voamos para cá num carro alado. Prometeu! Ah! Descendentes da fecunda têtes, vós, filhas do oceano cujo curso, imune ao sono, eternamente move-se, em torno da terra descomunal. Vede, donzelas, observa aí os cravos, que me mantêm pregados a esta rocha por cima de um precipício sem fim, onde devo permanecer desperto, numa vigília que ninguém inveja. Coro! Estamos vendo, prometeu, e sobe, aos nós os olhos já cheios de lágrimas a densa névoa devida ao temor, quando enxergamos sobre este penhasco, teu corpo cruelmente ressecado, preso por estes elos infamantes. Senhores novos mandam lá no Olimpo, impondo novas leis eus já exerce poderes absolutos e destrói, a majestade das antigas leis. Prometeu! Por que ele não me precipitou nos abismos da terra, em profundezas ainda mais remotas que as do Hades Acolhedor dos Mortos, lá no Tártaro? Por que me expôs ao horrível contato de laços nunca, em tempo algum desfeitos, para que deuses e outras testemunhas se deleitassem com minha agonia? Eu que, joguete de todos os ventos, desventurado, sofro sem remédio, para a alegria de meus inimigos? Coro! Que Deus seria tão cruel a ponto de achar aqui motivos de alegria? Quem não se indignária, como nós, com teu destino, à exceção de Zeus? Com seu rancor, tornando sua alma totalmente inflexível, ele quer domar a raça de Urano antiquíssimo, e em sua ira não se deterá, enquanto não conseguir saciar, seu coração, ou graças, finalmente, um golpe feliz, um outro Deus tiver a sorte de se apoderar desse trono difícil de ocupar. Prometeu, deveis ouvir, então, meu juramento, o dia há de chegar, sem qualquer dúvida, em que apesar de eu estar humilhado nestes grilhões brutais, o novo Rei dos Imortais terá necessidade, de minha ajuda, se quiser saber a sorte obscura que o despojará de suas honrarias e seu cetro. Então, juro que nem os sortilégios de uma eloquência feita inteiramente, de palavras de mel, conseguirão, dobrar-me graças a encantamentos. Nem o terror de rudes ameaças me fará revelar-lhe meu segredo, a não ser que ele mesmo já tivesse desfeito as amarras impiedosas, e consentido em me pagar o preço devido justamente pelo ultraje. Coro, és destemido e nem sequer te abates diante destes muitos sofrimentos, que te amarguram, e até te comprases em dar excessiva licença à língua. Mas nosso espírito está inquieto, pois um temor pungente dominou-nos, e estamos todas aterrorizadas, com teu cruel destino, quanto ao porto onde pretendes ancorar teu barco, para ver afinal o termo incerto desta viagem por demais penosa. De fato, os meios usados por Zeus, filho de Cronos, são inesoráveis. Seu coração é duro e insensível, e não conhece a conciliação. Prometeu, sei que ele é intratável e feroz e faz justiça com as próprias mãos, mas com certeza chegará o dia de ele afinal mostrar suavidade, quando for atingido pelo golpe, a que me referi há pouco tempo. Na hora inevitável, acalmando, a ira pertinaz, ele sem dúvida aceitará minha amizade e ajuda, pois também estarei impaciente, depois de sua longa intolerância. Corifeu, revela-nos detalhes e responde logo, a minha primeira pergunta, qual a queixa alegada por Zeus para te acorrentar e infligir-te este o traje ignominioso, insuportavelmente amargo? Diz agora, se a narração não for muito penosa. Prometeu, falar-te disso é doloroso para mim, mas calar-me também me causa muitas dores, pois onde estou existe apenas desespero. No instante mesmo de chegar a indignação, ao coração dos deuses, enquanto a discórdia crescia entre eles, uns nutrindo a ideia de expulsar Cronos de seu trono cobiçado para que Zeus o sucedesse no poder, outros lutando para que Zeus não reinasse sobre todos os imortais sem exceção, achei conveniente dar conselhos sábios, aos divinos Titãs, filhos de Urano e Gaia, mas fui mal sucedido. Desdenhando a astúcia, e preferindo a presunças à força bruta, em sua estupidez eles imaginaram, que não lhes custaria muito sofrimento conquistar a vitória pela violência. Quanto a mim mesmo, em várias oportunidades minha mãe venerável, sim, Temes ou Gaia, a mesma deusa, mas com nomes diferentes, me revelará em vaticínios o porvir. Caberia vitória a quem prevalecesse não pela força e violência, mas apenas pela suave astúcia. Tentei explicar, a meus irmãos Titãs com fortes argumentos, mas nenhum deles se dignou sequer de olhar-me. Naquela conjuntura pareceu-me logo, que seria melhor ter minha mãe por mim, tomando o partido de Zeus, que de bom grado me recebeu como aliado. Só por isso, e graças a meus planos, hoje um negro antro do tártaro profundo oculta para sempre o muito antigo Cronos com os seus prosélitos. Eis os serviços que prestei naquele tempo ao rei dos deuses, e dele recebo agora a mais cruel das recompensas, como verdes. Desconfiar até de amigos é sem dúvida um mal inerente ao poder ilimitado. Quanto à tua pergunta propriamente dita, respondo-te. Depois de sentar-se no trono de seu pai Cronos, Zeus distribuiu aos deuses os diferentes privilégios e cuidou, de definir as suas atribuições. Mas nem por um fugaz momento ele pensou nos mortais castigados pelas desventuras. O seu desejo era extinguir a raça humana a fim de criar outra inteiramente nova. Somente eu, e mais ninguém, ousei opor-me a tal projeto impiedoso. Apenas eu a defendi. Livrei os homens indefesos da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo Hades. Por isso hoje suporto estas dores cruéis, dilacerantes até para quem as vê. Por ter-me apiedado dos frágeis mortais negam-me os deuses todos sua piedade e estou sendo tratado de modo implacável, num espetáculo funesto até as eus. Corifeu, em minha opinião, quem não se revoltasse quanto à imensa desventura, prometeu, teria um coração de pedra ou de ferro. Quanto a mim mesma, eu teria preferido nunca presenciar este triste espetáculo, pois vendo minha alma se condoa e sofre. Prometeu, comove a visão que ofereço a meus amigos. Corifeu, foste mais longe ainda em tuas transgressões? Prometeu, fui, sim, livrando os homens do medo da morte. Corifeu, descobriste um remédio para esse mal? Prometeu, pus esperanças vãs nos corações de todos. Corifeu, assim agindo, deste-lhes grande consolo? Prometeu, ainda fiz mais, deliz o fogo de presente. Corifeu, então o fogo luminoso, Prometeu, está hoje nas mãos desses seres efêmeros? Prometeu, com ele aprenderão a praticar as artes. Corifeu, foram essas as queixas que levaram Zeus, Prometeu, a infligir-me este tormento sem alívio. Corifeu, teu infortúnio não terá limite, então? Prometeu, nenhum, tudo depende dos caprichos dele. Corifeu, de que resultam seus caprichos? Ainda esperas? Não percebes que erraste? Tens noção do erro? Eu não teria a mínima satisfação, em dar-te a minha opinião, e se ouvisses por certo sofrerias com minhas palavras. Mas já falei demais, procura qualquer meio de te livrares desta provação, coitado. Prometeu, dirigindo-se a todo coro. Mas, para quem não sente em sua própria carne todo este sofrimento, é fácil ponderar e censurar. Eu esperava tudo isto. Foi consciente, consciente sim, meu erro, não retiro a palavra. Por amor aos homens, por querer ajudá-los, procurei, eu mesmo, meus próprios males. Nunca, nunca imaginei, porém, que minhas provações implicariam, em ressecar-me para sempre nestas rochas e que teria por destino ficar só neste cume deserto para todo sempre. Sem lamentar demais minhas dores presentes, convido-vos a pisar neste chão de pedra para melhor ouvir os meus males futuros. Assim sabereis tudo, do princípio ao fim. Cedei a minha súplica. Compadecei-vos, de quem está sofrendo agora. A desventura não discrimina. Segue seu percurso errático, pousando sobre uns e depois sobre outros. Coro. Não fizeste um apelo, prometeu. Há criaturas frias, relutantes. Com pés ligeiros abandonaremos. O nosso carro aos ímpetos velozes do éter, rota sagrada dos pássaros, e desceremos neste solo áspero. Queremos conhecer teus sofrimentos. Até o fim, sejam eles quais forem. Enquanto as oceânides do coro descem do carro alado, aparece o carro de oceano puxado por um grifo. Oceano. Para vir hoje a teu encontro, prometeu, tive de percorrer uma longa distância, trazido por este monstro de asas velozes, sem brida, dirigido por minha vontade. Fica sabendo que teus males me comovem. O parentesco, em minha opinião, influi, e muito, em nós, e ocupas a parte maior no meio de meu coração. Perceberás, toda a sinceridade de minhas palavras, pois desconheço todas as lisonjas vãs. Anima-te. Indica-me qual o apoio, que posso oferecer-te, pois nunca terás amigo mais sincero e certo que o oceano. Prometeu, chegaste para ver também o meu suplício. Ousaste, então, abandonar o rio imenso ao qual deste o teu nome e as muitas cavernas, feitas nas rochas pela própria natureza, para vir até esta região inóspita onde nasceu o ferro. Por acaso vens, para ser testemunha de minha desdita, para te constrangeres com meus grandes males? Observa bem este espetáculo pungente. Eu, colaborador, eu, amigo de Zeus, que o ajudei a instaurar-se no poder, estou agora aqui, diante de teus olhos, sofrendo esta agonia que ele me sujeita. Oceano, sim, estou vendo, prometeu, e quero dar-te o único conselho útil nesta hora, por mais decepcionado que possas estar. Conhece-te a ti mesmo, amigo, e adaptando-te aos duros fatos, lança mão de novos modos, pois um novo senhor comanda os deuses todos. Se lhe diriges estas palavras cortantes, Zeus pode ouvir-te, embora esteja entronizado no mais longínquo e mais alto dos lugares, e o rancor que te faz sofrer neste momento em breve te parecerá mero brinquedo nas mãos de uma criança. Pensa, infortunado. Esforça-te por esquecer a tua cólera e trata de livrar-te desses teus tormentos. Estas minhas palavras talvez te pareçam apenas velharias, seja como for, recebés simplesmente a retribuição, as tuas falas muito altivas. Na verdade, ainda não aprendeste a mostrar a humildade, nem a curvar-te, como deves, e pretendes, somar a teus males presentes novos males. Se tirares proveito de minha lição, deixarás de espumar agrilhado aqui. Pondera que se trata de um monarca rude, que não tem contas a prestar de seu poder. Ainda mais, enquanto pretendo livrar-te, dos sofrimentos que te abatem, aquieta-te, da alma trégua a teus discursos violentos. Ignoras, tu, cujo intelecto é tão sutil, que as línguas atrevidas recebem castigo. Prometeu, invejo-te, oceano, por ver-te seguro, depois de haver participado da revolta e ousado tanto quanto eu. Esquece já teus bons propósitos, para de pensar neles e vai embora logo. Por mais que te empenhes não poderás persuadir o novo rei, ele se faz de surdo a quaisquer argumentos. Se cauteloso, poderão prejudicar-te, as tentativas que fizeres junto a Zeus. Oceano, dá as melhores lições aos outros que a ti mesmo, julgo por fatos, e não por simples palavras. Já vou partir de volta, não tentes reter-me. Procurarei ter forças para obter de Zeus a graça de livrar-te de teus sofrimentos. Prometeu, sarcasticamente. Muito obrigado. Nunca mais te esquecerei. São persistentes tuas boas intenções. Mas não te molestes por isso. Teus esforços para ajudar-me agora seriam inúteis, se realmente pretendias exercê-los. Fica tranquilo e mantende sempre afastado de minhas amarguras. Eu não gostaria, de ver revezes afligindo meus amigos somente por causa de meus padecimentos. Não, já sofro bastante com a má sorte de Atlas, meu próprio irmão, que, para os lados do poente, sustenta sobre os ombros a coluna imensa erguida para separar o céu da terra, fardo penoso para os braços que o levantam. Senti também a piedade dominar-me, no dia em que vi o pobre filho da terra outrora morador nas grotas da Cilícia, monstro terrível dotado de cem cabeças, tifeu fogoso, finalmente subjugado. Soprando só terror pela boca espantosa, ele desafiou sozinho os deuses todos. Saía de seus muitos olhos, em relâmpagos, uma luz fulgurante que pronunciava, sua resolução de abater pela força todo o poder de Zeus. Mas caiu sobre ele, o dardo sempre alerta do Senhor dos deuses, que apenas ele atira num sopro de fogo. Do alto de sua jactância insolente Zeus derrubou, atingido mortalmente, em pleno coração, ele viu sua força ser reduzida a nada por um raio ígneo. Com seu corpo estendido, inerte, ele jaz, perto de um estreito marítimo, esmagado pelas raízes do alto Etna enquanto efesto, de suas culminâncias, em seu ofício, bate o ferro abrandado pelas brasas rubras. De lá um dia correrão rios de fogo, prestes a destruir com seus dentes selvagens os campos planos da Sicília, tão grande será a força do rancor efervescente que, nos incandescentes dardos infalíveis, de uma devoradora tempestade fúlgida, tifeu ainda exalará mesmo desfeito, em brasas pelo raio fogoso de Zeus. Mas não és inexperiente e não requeres minhas lições. Salva-te. É fácil para ti. Quanto a mim mesmo, vou curvar-me ao meu destino até Zeus mitigar o seu ressentimento. Oceano, não sabes, prometeu, que as palavras são médicos capazes de curar teu mal, este rancor? Prometeu, quando se percebe o momento em que é possível internecer o coração, e não se tenta curar a força rancores que já são chagas. Oceano, não tens meios de ver um castigo atrelado? A arrogância temerária? Esclarece-me. Prometeu, perdemos tempo conversando ingenuamente. Oceano, se isso é um mal, quero ser um doente dele, agrada-me parecer tolo por ser bom. Prometeu, esta deficiência parecerá minha. Oceano, tuas palavras soam como despedida. Prometeu, receias que, lamentando minha desdita, venhas a conquistar um inimigo novo? Oceano, o recém-entronado todo-poderoso. Prometeu, sim, ele mesmo, não irrites o seu ânimo. Oceano, sirva-nos de lição a tua desventura. Prometeu, afasta-te daqui, mantenha estes propósitos. Oceano, já vou, teu conselho condiz com minha pressa. Meu pássaro quadrúpede percorrerá, suavemente os ares com as asas largas para chegar de volta ao conhecido abrigo. Sai o carro de oceano. As oceâmides do coro começam a cantar. Coro, choramos o destino que te traz a proscrição, sofrido prometeu. As lágrimas vindas de nossos olhos, tão comovidas, cobrem, incessantes, com suas ondas nossas tristes faces. Eis os duros decretos pelos quais, erigindo seus caprichos em lês, Zeus quer impor aos deuses mais antigos o seu império cheio de arrogância. Destas paragens ermas já se leva um clamor de gemidos e seus povos sofrem demais por causa da grandeza e do prestígio mais velho que o tempo roubados ao Divino Prometeu. E a seus irmãos, todos os habitantes das regiões mais próximas de nós na Santa Ásia, desesperados, com teus gemidos repletos de angústia, mesmo sendo mortais sofrem contigo. Sofrem com eles as filhas da Cólpida, combatentes intrépidas, famosas, e as bordas da interminável Sítia, que ocupam os confins de nosso mundo, em volta do miotes estagnado, e a floração guerreira lá da Arábia, povo abrigado em suas cidadelas, construídas nos montes escarpados, nas vizinhanças do remoto Cáucaso, onde as populações mais belicosas, agitam sem cessar lanças agudas. Vimos outro Titã, Atlas Divino, preso por adamantinos grilhões, dobrado sob o peso do alto céu, ele geme ensurdecedoramente. Como um longo lamento retombante, caem nos mares vagas sobre vagas, os abismos ululam, as entranhas, do tenebroso Hades subterrâneo, respondem com estrondos sucessivos, e as ondas dos rios de águas sagradas sussurram suas quedas dolorosas. Prometeu, depois de um longo silêncio. Não se deve conjecturar que meu silêncio decorre de arrogância ou de maus sentimentos, mas uma ideia me atravessa o coração quando sou outrajado de maneira ignóbil. Quem concedeu, então, a esses deuses novos todos os privilégios recém-outorgados? Cala-me quanto a isto, porém já sabeis o que eu poderia dizer-vos novamente. Falar-vos-ei agora das misérias todas, dos sofridos mortais e em que circunstâncias fiz das crianças que eles eram seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar. Farei o meu relato, não para humilhar os seres indefesos chamados humanos, mas para vos mostrar a bondade infinita de que são testemunhas numerosas dádivas. Em seus primórdios, tinham olhos mas não viam, tinham os seus ouvidos mas não escutavam, e como imagens dessas que vemos em sonhos viviam ao acaso em plena confusão. Eles desconheciam as casas bem feitas, com tijolos endurecidos pelo sol, e não tinham noção do uso da madeira. Como formigas ágeis, levavam a vida no fundo de cavernas onde a luz do sol jamais chegava, e não faziam distinção, entre o inverno e a florida primavera e o verão fértil. Não usavam a razão em circunstância alguma até há pouco tempo, quando lhes ensinei a básica ciência da elevação e do crepúsculo dos astros. Depois chegou a vez da ciência dos números, de todas a mais importante, que criei para seu benefício, e continuando. A da reunião das letras, a memória de todos os conhecimentos nesta vida, labor do qual decorrem as diversas artes. Fui também o primeiro a subjugar um dia as bestas dóceis aos arreios e aos senhores, para livrar os homens dos trabalhos árduos. Em seguida trelei aos carros os cavalos submissos desde então às rédeas, ornamento da opulência. Eu mesmo, e mais ninguém, inventei os veículos de asas de pano que permitem aos nautas percorrer os mares. E o infeliz autor de tantas descobertas para os frágeis mortais não conhece um segredo capaz de livrá-lo da desgraça presente. Corifeu, estás sofrendo um infortônio degradante. O teu espírito abatido se alucina e como um médico carente de saber que um dia adoece, já perdeste o ânimo e não consegues descobrir para ti mesmo a droga capaz de curar tua doença. Prometeu, ser ainda maior o vosso pasmo, amigas, quando ouvirdes o resto, os recursos, as artes que imaginei. O mais importante de tudo, não existiam remédios para os doentes, nem alimentos adequados, nem os bálsamos, nem as poções para ingerir, e finalmente, por falta de medicamentos vinha a morte, até o dia em que mostrei às criaturas maneiras de fazer misturas salutares, capazes de afastar inúmeras doenças. Também apresentei-lhes as diversas formas, da arte hoje chamada de divinatória. Fui ainda o primeiro a distinguir os sonhos que depois de passar da noite e vindo de se realizam, e lhes expliquei os sons repletos de presságios envoltos em trevas e a significação dos caminhos cruzados. Esclareci as muitas mensagens contidas, nos voos de aves de rapina, as favoráveis e as agourentas, e os costumes delas todas, o ódio entre elas, suas afeições e suas aproximações no mesmo galho. Interpretei também o aspecto das entranhas, os tons que elas devem ter para agradarem aos deuses a quem se costuma dedicá-las, à superfície cambiante da vesícula e do lóbulo hepático. Ainda ensinei a queimar os membros das vítimas votivas envoltos em gordura e às vezes as vértebras, para guiar os homens na arte sombria de todos os presságios, e esclareci os sinais emitidos pelas chamas lépidas, até então cobertos pela obscuridade. Eis minha obra. Até os tesouros da terra, desconhecidos pelos homens, cobre, ferro, além de prata e ouro, quem lhes revelou antes de mim? Ninguém, eu sei perfeitamente, a menos que algum tolo queira gloriar-se. Para ser breve, digo-vos em conclusão, os homens devem-me todas as suas artes. Corifeu, não vás, para favorecer a humanidade além da conta, ser infeliz para sempre. Tenho fundada as esperanças de que um dia, livre destes grilhões, possas participar, do convívio com Zeus em condições iguais. Prometeu, ainda não chegou a hora prefixada pelas parcas para a reconciliação, somente após haver sofrido neste emo milhares de dores pungentes e outras tantas calamidades, livro-me destas correntes. O destino supera minhas aptidões. Corifeu, e por quem o destino é governado? Dize. Prometeu, pelas três parcas e também pelas três fúrias, cuja memória jamais esquece os erros. Corifeu, os poderes de Zeus, então, cedem aos delas. Prometeu, nem ele mesmo pode fugir ao destino. Corifeu, o destino de Zeus não é ser sempre o rei? Prometeu, não me interrogues quanto a isto, não insistas. Corifeu, então encobres este segredo divino. Prometeu, falemos de outro assunto, ainda não é tempo de divulgar segredos desta natureza, eles estão ocultos em trevas espessas. Mantendo-os e revelados, algum dia, ninguém poderá dizer quando, finalmente, livrar-me-ei de meus tormentos infamantes. Coro, queiram os céus que nunca o rei do mundo, que Zeus jamais pretenda hostilizar-nos, com seu poder. Nunca nos esqueçamos, de convidar os majestosos deuses, para os santos banquetes e catondo esperto do imenso curso paternal, do oceano enfim do onde moramos. Jamais deixemos livres nossas línguas, para pecarem, e que este princípio reside eternamente em nossas almas, sem perder sua força em tempo algum. É doce ver passar toda a existência com o coração repleto de esperanças entregues a delícias radiosas. Mas vendo-te hoje aqui, dilacerado, por milhares de males, nós trememos. Sem demonstrar temor ao grande Zeus, tua vontade em dócil preocupa-se, demasiadamente com os homens. Vamos, amigo. Vamos, prometeu. Dize-nos logo, em que te favorecem os teus favores aos pobres mortais. Onde estão o socorro e o apoio que eles te trazem? Não consegues ver, essa fragilidade imponderável, presente às vezes em sonhos obscuros, que tolhe os pés da cega raça humana. Nunca a vontade dos homens efêmeros violará a ordem prefixada, pela vontade de Zeus soberano. Aprende isto olhando a tua ruína, mísero prometeu. Com este couro, outro bem diferente está pairando, agora mesmo junto a nós aqui. O canto de Imaniel que entuávamos outrora em volta do banho e da alcova de tuas bodas, no momento em que, sensível aos presentes recebidos, Ilesione, nossa irmã querida, subiu contigo ao leito nupcial. Entra Iu, em cuja fronte aparecem chifres de novilha. Iu, que terra é esta? Quem são estas moças? Quem vejo, castigado por tormentas, agrilhado assim a uma rocha? Que crime espias quase morto aqui? Revela-me a que parte deste mundo, pai, infeliz de mim. Meus erros trazem-me. Iu recua aterrorizada. Pai, o moscardo tornou a picar-me, pobre de mim. É o espectro de Argus filho da terra. Pai, quanta desgraça. Afasta-a de mim, mãe terra. Espanto-me, vendo o pastor com seus olhos sem conta. Iu avançando com seu olhar pérfido. Embora morto, a terra, sua mãe, não quer abrir seu seio generoso para ocultá-lo. Ele sai novamente, das profundezas infernais, das trevas, para picar esta infeliz que sou, para forçar-me a caminhar, faminta, pelas areias onde o mar termina. Iu começa a correr em todas as direções, como se estivesse fugindo de Argus, que somente ela vê, e prossegue agitada. Marcando bem o ritmo de meus passos, a cana harmoniosa com o bocal, feito de ser em toa sem parar uma canção insípida, monótona. Pai, há de mim. Para onde me levam, os meus antigos erros? Mas, qual foi, a falta que eu teria cometido, filho de Cronos, para me atrelares a tantos sofrimentos, há de mim. E para extenuar desta maneira, uma triste demente neste espanto, que as segue como se fosse um moscardo? Queima-me com teus raios e relâmpagos, oculta-me no âmago da terra, dá-me aos monstros do mar como alimento. Ouve, Senhor! Atende a minha súplica. Esta longa viagem sem destino, já me esgotou suficientemente, e não sei onde aprender a maneira de me livrar de meus terríveis males. Escutas as lamentações, ou não, da virgem que tem chifres de novilha? Prometeu! Como não te ouviria eu, pobre mulher que rodopias sem descanso perseguida, por um moscardo, tu, filha infeliz de Ínaco, que há pouco tempo acalentavas com amor o coração de Zeus, e agora, atormentada pelo rancor de Hera, é sempre constrangida a percorrer assim estes longos caminhos que te estão conduzindo ao aniquilamento? E eu, onde aprendeste o nome recém-dito, o nome de meu pai? Responde logo, a esta desgraçada, quem és tu, infortunado, para receber, a verdadeiramente infortunada, para falar do mal vindo dos deuses, que me atormenta e me fustiga sempre com o aguilhão nesta loucura errática? Vai! A de mim! Chego em saltos frenéticos, impélida por fome torturante, vítima da vingança insaciável, de Hera. Quem, entre os mais castigados, enfrenta desventuras comparáveis? Vai, infeliz de mim! As minhas próprias? Vamos! Revela-me sem subterfúgios, os novos sofrimentos que me esperam. Existe algum remédio, uma saída, para minhas torturas? Se os conheces, dize sinceramente quais são eles. Fala e instrui esta virgem errante. Prometeu, satisfarei o teu desejo abertamente, com a máxima franqueza, sem quaisquer enigmas, abrindo a boca como se deve aos amigos. A tua frente vez o Titã Prometeu, aquele que deu fogo aos homens efêmeros. E o, ah, poderoso benfeitor que apareceste, a todos os mortais, infeliz Prometeu. Porque, se és bom, estás sofrendo tanto assim? Prometeu, há pouco terminei definitivamente, os vãos queixumes sobre meus males enormes. E o, ainda me farás o favor esperado? Prometeu, mas, que desejas? Saberás tudo de mim. E o, diz-me, quem te pôs neste rochedo íngreme? Prometeu, as mãos foram de Hefesto, a vontade, diz Deus. E o, e de que faltas pagas desta forma o preço? Prometeu, já te disse o bastante para esclarecer-te. E o, sim, é verdade, mas explica-me a razão de minhas correrias sem destino e fim. Quando virá a hora de livrar-me delas? Prometeu, é melhor ignorá-la do que conhecê-la. E o, suplico-te com veemência. Não me ocultes, as penas que ainda terei de suportar. Prometeu, concordo, não sou avarento deste domingo, E o, por que tardas, então, a revelar-me tudo? Prometeu, não se trata de uma recusa por desdém, receio apenas perturbar o teu espírito. E o, não tenhas preocupações demais comigo, tuas revelações serão bem recebidas. Prometeu, se queres, cumpre-me falar, e tu, escuta-me. Corifeu, ainda não, dá-nos também satisfações, desejamos primeiro conhecer seus males. Fale-nos ela mesma de seus sofrimentos intermináveis. Depois poderá saber, as novas provações ainda à sua espera. Prometeu, dirigindo-se a eu. Deves mostrar docilidade e complacência, em relação a elas, entre outras razões por serem irmãs de teu pai. Chorar, gemer, sobre seus males, quando se deve arrancar sentidas lágrimas de quem nos vai ouvir, merece plenamente o tempo consumido. Eu, de modo algum eu poderia recusar-me. Ires ouvir em uma exposição fiel tudo o que me pedistes. Mas ainda hesito, envergonhada, em vos dizer sinceramente, de onde veio a tormenta armada pelos deuses que, destruindo minha forma exterior, desabou sobre mim, como sou infeliz. Visões noturnas incessantes visitavam. Meus aposentos virginais e com palavras insinuantes davam-me estes conselhos. Por que insistes tanto, infortunada moça, em preservar a virgindade quando podes ter o mais poderoso e maior dos esposos? As flechas ígneas dos anseios por te feriram Zeus. Ele deseja ardentemente, gozar contigo os prazeres oferecidos, pela Sagrada Cipres. Não penses, criança, em mostrar-te indisposta a união com Zeus. Muito ao contrário, parte logo para Lerna, e seus campos cobertos de tapetes de ervas, para as pastagens de carneiros e de bois, paternos bens, livrando assim o olhar de Zeus de seus desejos. Estes sonhos me premiam todas as noites, a de mim. Até o dia, em que ousei revelar a meu nobre pai os sonhos que sempre visitavam o meu sono. Então ele mandou a Dodona e a Pito frequentes mensageiros seus com a missão de interrogar os céus e saber afinal o que ele deveria dizer ou fazer para ser agradável aos augustos deuses. Mas eles regressam trazendo-lhe apenas oráculos ambíguos com obscuras fórmulas, difíceis de concatenar e de entender. Depois de muito tempo, Inaco recebeu uma resposta inteligível, que o instava a me expulsar de minha casa e minha pátria, como se eu fosse um animal voltado aos deuses, livre para vagar até o fim do mundo, se não quisesse ver um raio cintilante, solto das mãos de Zeus, por fim a nossa raça. Dócio aos vaticínios vindos de Loxias, meu pai Banil me fechou para todos sempre as portas do palácio à sua filha, a mim. Embora nem eu mesma nem ele quiséssemos, as rédeas de Zeus forçavam-no a agir contra a sua vontade. Imediatamente, minha razão e minhas formas se alteraram. Nasceram longos chifres em minha cabeça, como vos mesmas podeis ver, e atormentada por um moscardo de longo ferrão agudo, num salto tresloucado, fui em direção às águas doces das nascentes lá de Serkne, e à fonte célebre de Lerna. Um pastor, cujo humor amargo nada amenizava, acompanhava-me sem nunca descansar, seguindo com seus muitos olhos penetrantes cada passo que eu dava. Um dia a morte alerta privou repentinamente da existência, e agora eu, alucinada a cada instante pelas picadas do moscardo, corro sempre, atormentada por esse aguilhão divino, banida de todas as terras a que chego. Ficastes conhecendo as minhas desventuras. Tu, prometeu, se podes, dize por favor, que sofrimentos ainda me serão impostos. Relatas e não tentes, por piedade, reanimar-me com palavras inverídicas. Não pode haver no mundo mal mais repugnante que uma linguagem recoberta pelo engano. Coro, jamais atinjam nos tais males. Basta. Nunca pensamos, e o infeliz, que tão estranhas narrações pudessem, chegar um dia até nossos ouvidos, espanto, horrores, tantos infortúnios, cruéis de ouvir e cruéis de sofrer, um aguilhão divino a ponta dupla diante do qual nossos corações estão gelados. Ah! O teu destino. Trememos vendo a tua desventura. Prometeu. Não demorastes a gemer e vos domina o terror súbito, mas tendes de esperar até saber o resto dos males de Il. Corifeu. Então deves falar. Acaba a descrição. Os enfermos talvez prefiram conhecer seus males claramente e com antecedência. Prometeu. Vosso pedido inicial foi atendido. Sem sacrifício miel. Agora desejais. Tenho certeza, ouvir de mim os outros males e os sofrimentos que terá de suportar esta jovem mortal por vontade de era. E tu, eu, sangue de Ênaco, retém minhas palavras em teu triste coração se queres conhecer o fim de teu caminho. Partindo deste chão, caminha a princípio em direção ao sol nascente e vai avante pelas longas planuras jamais cultivadas. Até o dia em que chegares afinal aos citas nômades. Eles levam a vida em moradas de vim e muito bem trançado sobre suas carroças de rodas bem feitas, tendo sempre nos ombros arcos poderosos. Evitas e fica longe dos penhascos onde solução mar quando chegares lá. A tua mão direita verás os calibros, abes artífices do ferro. Tem cuidado, com esse povo avesso a civilização hostil aos estrangeiros. Lá afinal encontrarás o estranho exército das Amazonas sempre rebeldes aos homens. Elas irão fundar um dia Temíceras, no Termodom, onde, fazendo frente ao mar, poderás ver de perto a longa cordilheira do Salmidesso. Seus nativos numerosos são bárbaros ainda hostes aos marinheiros e se comprasem na destruição das naus. Guiar-te amas Amazonas como amigas. Atingirás assim nos estreitos umbrais do lago em cujas margens elas se reúnem o ístimo da crimeia. Com o coração cheio de intrepidez, para continuar, terás de atravessar o estreito meótico. E será sempre relembrada entre os mortais a história gloriosa de tua passagem por aquela terra distante e a passagem por onde o mar se escoa ganhará um nome de estreito da novilha. Fora da Europa, já pisarás na Ásia, outro continente. Dirigindo-se ao coro. Não vos parece, então, que o novo soberano, de tantos deuses mostre em todos os lugares a sua prepotência em quaisquer circunstâncias? Ele, que é um deus, impôs este destino errante a uma indefesa mortal. Ah! Pobre virgem! Tiveste o mais cruel dos pretendentes, eu, pois o que acabaste de ouvir, presta atenção. Não constitui sequer um rápido prelúdio. E o pai, há de mim. Prometeu, choras e murches novamente. Que farás, quando escutares teus males ainda por vir? Corifeu, restam ainda outras penas a dizer-lhe. Prometeu, melhor falando, um mar revolto de aflições. E o, ah! Que proveito me vende ainda estar viva? Por que demora me precipitar do alto, deste ingreme ruchedo? Caindo nas pedras, livrar-me-ei de minhas dores incontáveis. Antes perder a vida desastradamente, que sofrer lentamente ao longo de meus dias. Prometeu, então, penas maiores te consumiram, se fossem tuas estas minhas provações, pois meu destino não me concedeu a morte. Só ela me libertará de meus males, mas até Zeus cair de sua onipotência não antevejo o fim deste cruel suplício. E o, poderá Zeus um dia cair de seu trono? Prometeu, seria indizível a tua aventura, se ainda visses esse evento, penso eu. E o, não tenhas dúvida, pois Zeus é responsável por todas estas aflições que estou sofrendo. Prometeu, fica sabendo, sua queda ocorrerá. E o, e quem lhe tirará o cetro de tirano? Prometeu, o próprio Zeus o perderá por vaidade. E o, de que maneira? Dize-me, se for possível, sem outros inconvenientes para ti. Prometeu, ele se casará, mas há de arrepender-se. E o, bodas divinas ou mortais? Fala, se podes. Prometeu, por que perguntas? Não é lícito dizer. E o, sua própria mulher o expulsará do trono? Prometeu, parindo um filho ainda mais forte que seu pai. E o, não há recursos para mudar o destino. Prometeu, nenhum se não prometeu livre de grilhões. E o, e quem te livrará para agir contra Zeus? Prometeu, um de teus descendentes será capaz disto. E o, mas, como, amigo? Um filho nascido de mim um dia te libertará de teu suplício. Prometeu, três gerações seguintes às primeiras dez. E o, não é fácil compreender teu vaticínio. Prometeu, não queiras conhecer melhor teus infortúnios. E o, não deves acenar com doces esperanças para logo depois mudar e desdizê-las. Prometeu, oferecer-te-ei um entre dois presentes. E o, mas, que presentes? Antes deixa-me admirá-los, e depois dá-me a regalha de escolher. Prometeu, e-los, escolhe, então, o teu, devo dizer-te exatamente o resto de teus muitos males. Ou quem será um dia o meu libertador? Corifeu, concede-lhe uma destas graças, a segunda é minha, não desdeneis os nossos pedidos. Revela-lhe-o a sequência ininterrupta de suas caminhadas sem pausa e sem fim. A mim, dize quem será teu libertador. Eis aí meu desejo nestas circunstâncias. Prometeu, se é este, de fato, o teu desejo ardente, não poderei negar-me agora a atender-te. A ti, eu, direi primeiro as peripécias desta tua corrida delirante sem destino. Inscreve-as nas plaquetas de tua memória, sempre fiéis. Depois de transpor o estreito que separa dois continentes, põe-te em marcha para o levante, onde os passos do sol fuguram vencendo os estrondos do mar até o momento de ver a planura gorgônia de Sistênis, refúgio das Forcides, três virgens antigas cujos corpos são semelhantes aos dos cisnes. As três têm para todas apenas um olho e um dente, e nunca foram vistas pelo sol e nem pela lua crescente. Perto delas, estão as três irmãs aladas, ostentando seus mantos de serpentes, górgonas horríveis, terror de todos os mortais, que ninguém pode olhar de frente sem morrer na mesma hora. É esta advertência que faço primeiro. Mas além destes deves conhecer ainda outro portento também muito perigoso. Tenha o maior cuidado com os cães de Zeus e com seus bicos aguçados. São os grifos. Resguarda-te igualmente do bando montado, dos arimaspos, criaturas de olho único, habitantes das margens de um famoso rio, o Pluton, repletas de ouro. Tem cuidado. Se não te aproximares deles chegarás a uma região remota onde vive um povo negro perto das águas do sol, nas terras percorridas pelo rio Etíope. Deves seguir por suas margens escarpadas de até o instante em que chegares à descida, lugar onde do alto dos montes de Bíblos, uní-lo a fluem com suas águas sacrossantas e salutares. Ele te conduzirá à região onde o destino inesorável quer que seja fundada por ti mesma, e o, uma colônia naquele país remoto. Se te parece duvidoso algum detalhe, fala, para saberes com mais precisão. Disponho neste emo de tempo bastante, muito mais do que eu mesmo queria terça-feira. Corifeu, se fores revelar-lhe ainda fatos novos ou esquecidos desse percurso irradio, diz-os logo, prometeu, se terminaste, concede-nos a graça que já te pedimos. Chegou a nossa vez, sem dúvida te lembras. Prometeu, ela conhece agora o fim de sua marcha. Para saber que não ouviu palavras vãs de minha boca, meu desejo é mencionar os males que ela suportou até agora. Falando assim, espero estar oferecendo, a garantia de uma narração verídica. Dirigindo-se a eu. Deixo de lado o grande número de fatos para te revelar os teus males futuros. Também irás as terras planas dos molossos e as culminâncias de Dodona, onde ficam o oráculo do grande Zeus da Tesprotia e o seu assento e o prodígio inconcebível dos carvalhos falantes, que em palavras claras e sem enigmas, te aclamaram como aquela que deveria ser a esposa gloriosa de Zeus onipotente. Nada em tudo isso é agradável à tua memória, e o picada uma vez mais pelo cruel moscardo, correstes sem parar pela via costeira em direção ao imenso golfo de Red onde a tormenta que te envolve dirigiu até este lugar tua corrida errática. Mas pelos muitos séculos ainda por vir esse mar confinado passará a ser, fica sabendo exatamente, o golfo Nônio, e seu nome relembrará a todo mundo tua passagem por aquela região. Aí está a prova de que meu espírito percebe muito mais do que as coisas presentes. Dirigindo-se ao coro. Dedicarei o resto de minhas palavras a vos e a ela, voltando sobre as pegadas de minhas narrativas já por vos ouvidas. Existe uma cidade chamada Canopo, na extremidade norte do país egípcio, na própria foz do Nilo e num aluvião. Lá, Zeus devolverá enfim tua razão, pondo sobre teu corpo suas mãos calmantes pelo simples contato. E para relembrar, as circunstâncias em que Zeus o trouxe ao mundo, o filho que terá será o negro Épafo. Ele há de cultivar a região inteira banhada pelo caudaloso rio Nilo. Depois de cinco gerações, cinquenta virgens, descendência de Épafo, aportarão a revelia delas em Argos Antiga para escapar ao casamento com parentes, seus primos. Desvairados por desejo intenso, iguais a gaviões ameaçando pombas, eles virão logo também, como se fossem sofregos caçadores em perseguição, anúpsias proibidas. Mas o céu atento, não lhes entregará as presas cobiçadas, nem a terra dos pelasgos. Muito ao contrário, vai sepultá-los, derrotados pela morte, confeições femininas, cuja enorme audácia vela durante a longa noite. Cada esposa, há de tirar a vida de cada marido e nele tingirá de sangue o punhal fino. Que tais amores caibam a meus inimigos? Apenas uma, inteiramente inebreada, pelo desejo de ser mãe, não quererá matar no leito nupcial o companheiro, pois a sua vontade se comoverá. Ela preferirá entre dois grandes males que a chamem de covarde, e nunca de assassina, criando em Argos uma linhagem real. E basta. Para ser mais claro e mais completo seria necessária a longa narração. Dirigindo-se a eu. Um detalhe, entretanto, deverás ouvir. Da nobre estirpe oriunda de teu leito um dia nascerá o herói que vergará seu arco glorioso para me livrar, com o passar do tempo, destes sofrimentos. É este o vaticínio que me revelou minha mãe, Temes, irmã dos titãs divinos. Mas, quando e como ele se realizará? Expor esses detalhes tomaria tempo, e tu, coitada, embora ficasses sabendo, de tudo desde agora, nada ganharias. Eu, transtornada. Pai! Pai! Pobre de mim! Que espasmo súbito! Que excesso delirante já me queima! O ferrão do moscardo me transtorna como se fosse um aguilhão de fogo. Meu coração espavorido salta, no fundo de meu peito sem parar. Meus olhos rolam convulsivamente. Lançada para fora do caminho, por um sopro de raiva furiosa, já não consigo dominar a língua e mil pensamentos desencontrados. Debatem-se desordenadamente, nas vagas de terríveis sofrimentos. E o sai correndo desvairada. Coro! Sim, era um sábio, um verdadeiro sábio, o primeiro dos homens cujo espírito pensou e cuja língua anunciou, que se consorciar estritamente. De acordo com a sua condição, é realmente o bem maior de todos, e que jamais se deve ter vontade, quando se é apenas um artífice, de unir-se a um parceiro presunçoso por causa de sua grande riqueza, inebriado com sua linhagem. Queiram os céus que nunca nos vejais, divinas parcas sem cuja vontade, nada na vida humana se consuma, ocupando o lugar de esposa um dia no leito de Zeus Todo-Poderoso. Jamais possamos experimentar o abraço de um esposo divinal. Trememos quando contemplamos Iu. A Virgem sempre rebelde ao amor, sofrendo-se em um momento de paz por causa da perseguição de Hera. Somente quem nos oferece nútcias, condizentes com nossa condição, não nos causa temor. Só desejamos que os grandes deuses não nos façam o alvo de seu olhar do qual ninguém a escapa. A escolha deles é como uma guerra difícil de enfrentar, que nos promete apenas desespero, pois nos faltam as mínimas condições de defesa. A vontade de Zeus é irresistível. Prometeu, depois de longo silêncio. Minha resposta é esta. Há de chegar o dia em que, malgrado a pertinência de sua alma, Zeus passará a ser extremamente humilde, pois os festejos nupciais já programados custar-lhe a um fim do trono e do poder com seu inevitável aniquilamento. Será então inteiramente consumada a maldição de seu pai, Cronos, contra ele. E nenhum Deus além de mim será capaz de revelar-lhe com total clareza o meio de conjurar o seu desastre e perdição. Somente eu tenho a ciência do porvir e o poder de evitar sua consumação. Depois, se ele quiser, troveje sem parar fiando-se no estrondo que satura os ares, agitando nas mãos o dardo afogueado. Nenhum socorro impedirá de despenhar-se ignobilmente numa queda inevitável. Tão formidável há de ser seu adversário que a esta hora já começa a preparar-se, prodigioso ser com quem a luta é árdua, descobridor de um fogo muito mais potente que os raios dele de um estrondo colossal, capaz de sobrepor-se até o seu trovão, diante dele o próprio flagelo marinho que abala a terra, sim, refiro-me ao tridente, arma de Poseidon, voará em pedaços. No dia em que afinal for atingido o alvo e tiver fim a minha longa aprovação, Zeus ficará sabendo qual é a distância imensurável entre reinar e servir. Corifeu, queres fazer de teus desejos, Prometeu, oráculos inesoráveis contra Zeus? Prometeu, digo futuro e também digo meu desejo. Corifeu, ainda devemos esperar para ver Zeus prestando obediência às ordens de um senhor. Prometeu, e seus ombros recurvos suportando penas mil vezes mais pesadas do que estas minhas. Corifeu, não tens receios de dizer estas palavras? Prometeu, que temere a quem não poderá morrer. Corifeu, e se ele te impuser suplícios mais cruéis? Prometeu, imponha-os. Espero tudo contra mim. Corifeu, é sábio quem se curva diante de Adrastea. Prometeu, Bajula, adora o dono do poder. Implora. A minha preocupação com Zeus é nula. Que ele haja reino e como lhe aprover durante este curto período restante. Sobra-lhe pouco tempo como o rei dos deuses. Vendo aproximar-se Hermes. Meus olhos veem o mensageiro de Zeus, o servo do novo tirano. Com certeza, ele aparece para nos trazer notícias. Impelido por suas sandálias aladas, Hermes pousa junto a Prometeu. Hermes, tu, o maior sofista, o mais impertinente entre os impertinentes, ofensor dos deuses, ladrão do fogo, escuta. Meu pai te dá ordens para dizer-me agora. Que bodas são essas, transformadas por ti num medoenho espantalho? Por quem ele deverá ser precipitado da altura máxima de seu poder imenso até as últimas profundezas da terra? Não tentes recorrer a enigmas desta vez. Chama cada uma das coisas por seu nome e não me imponhas uma segunda viagem. Não é esta a maneira de agradar a Zeus. Prometeu. Há singular grande eloquência em teu discurso e falaste num tom repleto de arrogância, digna do moço de recados do Deus Máximo. Sendo ambos jovens, exerceis um poder jovem, e vos parece que morais num baluarte ou inacessível a todas as desventuras. Mas eu mesmo já vi dois tiranos expulsos de seu trono divino, e estes olhos meus verão o terceiro dos reis, senhor de hoje, também deposto em circunstâncias degradantes, quando ele menos esperar. Eis a verdade. Pareço timidroso e prestes a tombar covardemente diante dos jovens deuses. Muito ao contrário, estou longe desse fim. Retorna, então. Percorre com igual presteza a mesma rota por onde chegaste aqui, sem ter achado o que viesse procurar. Hermes, Ufanas te dá sorte a que fizeste jus. Prometeu, Ufano-me. Ah! Se me fosse dado ver meus inimigos sendo fanos deste modo, e te ponho entre eles como um dos maiores. Hermes, Acusas-me também por tuas desventuras? Prometeu, Sou franco, Obeio os deuses novos, Eles devem-me grandes favores, E por causa deles sofro um tratamento degradante e merecido. Hermes, Vejo-te delirante, Estás muito doente. Prometeu, Doente. Admito, Sim, Se for indispensável adoecer para odiar os inimigos. Hermes, Se tivesses vencido sérias cruel. Prometeu, Pai, Admin. Hermes, Zeus desconhece desabafos como o teu. Prometeu, O tempo nos ensina enquanto vai passando. Hermes, Mas ainda não sabes mostrar-te razoável. Prometeu, Já sei, Pois falo com um moço de recados. Hermes, Nada pretendes revelar-me, Creio-eu, Do que meu pai deseja ter conhecimento. Prometeu, Crees que lhe devo muito para ser-lhe grato? Hermes, Pareces gracejar comigo em tuas falas como se eu fosse ainda uma penra criança. Prometeu, Não és uma criança ainda mais ingênua que qualquer delas se tens alguma esperança de ouvir de mim respostas às perguntas dele. Não há outraje nem astúcia pelos quais Zeus possa convencer-me ainda a revelar o que ele quer saber, antes de me livrar destes grilhões adamantinos humilhantes. Já que ele quis assim, deixe sobre meu corpo as labaredas deste sol destruidor. Confunda Zeus o universo e o transtorno e cobrindo-o todo com a neve de asas brancas ao som de trovões e de estrondos subterrâneos. Nada, força nenhuma pode constranger-me, a revelar-lhe o nome de quem deverá destituí-lo de seus poderes tirânicos. Hermes, Achas que esta linguagem serve a tua causa? Prometeu, A decisão já foi tomada há muito tempo. Hermes, Dignate, Tresloucado, Dignate afinal, De raciocinar com mais acuidade, Agora que te esmagam estes sofrimentos. Prometeu, Fatigas-me desperdiçando teu esforço, Como se pretendesse dar lições às ondas. Não tenhas, Mensageiro, A impressão de que, Desatinado com a decisão de Zeus, Eu me comportarei como se possuísse coração de mulher e, Querendo imitar maneiras femininas, Irei suplicar, Juntando as mãos, Aquele Deus que mais detesto, Para livrar-me destes grilhões infamantes. Estou longe demais de uma atitude dessas. Hermes, Em minha opinião, Insistir em falar seria uma longa conversa sobre nada. Nem por momentos te comovem ou te afetam minhas claras exortações. Muito ao contrário, Mordendo o freio, Como se fosses um potro noviço à cela, Resistes fogosamente, A imposição das rédeas. Mas teu rancor, Apoia-se na tua astuce impotente. Nas criaturas que raciocinam mal, A cega obstinação pode menos que nada. Pondera, Então, Se não consigo convencerte, Um turbilhão, Um vagalhão cheio de males te envolverá, Coitado. Inesoravelmente. Virá agora o cão alado, A águia fulva que segue Zeus, Conviva-se em ser convidado, Presente o dia inteiro ao tentador banquete, E rasgará teu corpo todo ferozmente, Fazendo dele uma enorme posta de carne, E se fartando na iguaria de teu fígado. Não esperes um fim para a tua tortura, A menos que apareça por aqui um Deus, Disposto a te substituir no sacrifício, E se oferece a ir ao Hades, Onde nunca penetra a luz, E ao tártaro, Profundo abismo. Então questiona-te. Já não se trata agora de um simples espantalho, Mas sim de palavras pronunciadas com a máxima clareza. Não mentem os lábios de Zeus onipotente, Quando ele quer transformar em realidade tudo o que diz. Deves olhar em tua volta. Medita-se em imaginar que a teimosia pode ter o valor da reflexão sensata. Corifeu, Em minha opinião não faltam bons propósitos à linguagem de Hermes, Isto é evidente. Ele te exorta a abandonar a obstinação, E a interrogar somente a reflexão sensata. Concorda. Para o sábio o erro é humilhante. Prometeu, Novamente agitado. Eu já sabia da mensagem dele para me inquietar, Mas ser tratado como inimigo pelos inimigos, Não pode ser considerado infâmia. Que a trança de fogo com dupla ponta seja lançada contra mim. Que o éter, Seja logo abalado pelos raios, E pela fúria desenfriada, Dos ventos indomáveis. Que seu sopro, Fazendo a própria terra estremecer, Venha arrancá-la com raiz, E tudo de seus nunca abalados fundamentos. Que a agitação dos mares com seu fluxo impetuoso e ululante apague, No firmamento às rotas onde cruzam-se os caminhos dos astros. Que depois, Num ímpeto final, Lance Miseus, No tenebroso tártaro profundo, Nos turbilhões da rua de compulsão. Só tenho uma certeza, Ele não pode, Embora queira, Infligir-me a morte. Hermes, Aí estão, Em suma, Os pensamentos e o modo de expressar-se dos dementes. Ainda faltam sintomas do delírio, Nessas imprecações? E por acaso, Ele tentou moderar a loucura. Dirigindo-se ao coro. Tende cuidado, Vós, Oceanides, Que vos compadeceis de sua sorte. Afasta-a e vos depressa deste ermo, Se não quiserdes que o fulgor fugaz de um raio implacável vos atinja. Coro, Dirigindo-se a Hermes. Adota outra linguagem e anúncia, Opiniões que possam convencernos. Em tua falação torrencial, Acabas de dizer certas palavras, Intoleráveis, Tentas incitar-nos, A cultivar agora a covardia. De modo algum, Sofreremos com ele. Sabemos odiar a traição, Detestamos também este defeito. Hermes, Sede prudentes. Não vos esqueçais, De minhas predições, E uma vez presas do infortúnio, Não vos lamenteis, De vossa sorte, Não imagineis, Que Zeus vos lancem desastre imprevisto. Deveis dirigir as acusações, Contra vos mesmas. Estáis advertidas, Não terá sido inopinadamente, E sem aviso, Que sereis colhidas nas malhas finas, Sem qualquer saída, Da rede inevitável do infortúnio, Presas de vossa própria ingenuidade. Sai Hermes, Ouvem-se estrondos subterrâneos. Prometeu, Mas, Eis os fatos, Não simples palavras. A terra treme, E também repercute em seus abismos, A voz do trovão, Em sinuosidades abrasadas, Já resplandece o raio, Um ciclone volteia, E forma turbilhões de pó, Os sopros do ar lúcido, Se lançam uns contra os outros, E se digladiam, Os ventos já estão em plena guerra, O céu já se confunde com o mar. Eis a rajada que, Para espantar-me, Vem decididamente contra mim, Mandada por Zeus Todo-Poderoso. A Minha majestosa mãe, E o éter que faz girar ao redor deste mundo, A luz oferecida a todos nós. Vedes a iniquidade que me atinge? Entre relâmpagos, Trovões e terremotos, Desaparecem Prometeu e as oceâmides do couro. Fim 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 couro. Fim.